A CIDADE NO BRASIL Só não dá para ir hoje lá, porque hoje... estamos fazendo uma devassa nos chineses... também... voltando... voltando... antes de conversar com você... tem aqui uma... o Ivo... o Ivo mandou... também na Índia não tem políticos corruptos... como tem no Brasil... se tratando de Bolsonaro... só mais ele sem partido do que o PT... com todo o partido dele completo... ponto de vista... primeiro ele fala que o Brasil é cheio de corruptos... depois ele elogia o Bolsonaro... não entendi bem... mas o Grilo... a gente estava comentando aqui... no primeiro programa que você participou... a gente comentou... você falou... da tecnologia contra o crime... você lembra que você falou... que hoje o principal instrumento era o celular... que o pessoal tirava fotografia... eu vi um caso essa semana... lá em Patrocínio de Minas... o cara... o cara estava gravando... o vereador estava gravando uma live... gravando um vídeo lá... metendo o pau no prefeito... atacando o prefeito... pau... aí... o irmão do prefeito... o irmão do prefeito não gostou... foi lá... tomou o telefone do cara... correu para o carro... pegou uma arma... e o vereador... quando ele viu o tempo esquentando... o vereador... perdeu... correu... o cara pegou o revólver... deu cinco tiros... nas costas do cara... pá... 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 aí... foi para a polícia... entregou... o senhor chegou na... alegou... legítima defesa... só que ele esqueceu... que o pessoal estava filmando... sabe... está tudo filmadinho... quer dizer... foi lá... abriu a porta da... da cabine dupla dele... pegou o revólver... e só o corre... o vereador correu... o vereador quando viu que... o bicho ia pegar... o vereador correu... correu... e ele... não sei quantos tiros ele acertou... mas acertou o suficiente... para matar o desafeto... então... confirmando a sua teoria... que não é bem teoria... é a prática mesmo... de que hoje... com o celular... o smartphone... tudo mudou... todo mundo filma... então para a polícia... ficou um problema sério... entendeu... porque na hora de endurecer... com algum suspeito... está todo mundo filmando... e aí... como é que fica o negócio... entendeu... então... foi lá... esse foi o outro caso... é que... a terra... o sol... vi ontem também... estou vendo muita televisão... o sol... o sol vai estar crescendo... vai crescer... vai crescer... e vai... terminar... afetando... afetando... esse crescimento dele... afetando... todo o sistema solar... todo o sistema planetário... inclusive... a terra... a terra vai ser destruída... toda a terra... então... os terráqueos... já estão preocupados... em encontrar um lugar... para substituir a terra... e a primeira indicação... é o satélite... titã... de mercúrio... porque... ele é um satélite gelado... só tem muito gelo... então... o sol vai... vai... vai bater lá... e vai... degelar... vai acabar com o gelo... e vai virar uma terra... vai ficar mar... rio... tal... segundo a especulação... agora você fica sossegado... que isso vai acontecer daqui... dois bilhões de anos... entendeu... então... fica tranquilo... fica tranquilo... fica tranquilo... e vai para o seu dia a dia... é verdade... é que nem aquela turnê turística... que criaram aí... dos milionários... para passear em Marte... mas a viagem é só de ida... não vai... não encontrou nenhum passageiro interessado... não... pior que encontrou... 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 tranquilo... está programado aí... é a primeira viagem tripulada para Marte... como passageiros... e é só de ida... não é para voltar... porque não dá tempo... mas não... os caras vão morrer muito antes... vão morrer... provavelmente antes de chegar... né... agora... ironia do destino... se a hora que o cara estiver chegando lá em Marte... ele está vivo ainda... mas com Alzheimer... não sabe nem por que que foi... aí é feroz... e é feroz mesmo... imagina aí... quem morreu... quem escapou ileso... nesse final de semana... as mortes continuam... mas ainda bem que nesse final de semana aqui... foram mais de... mais de acidentes... né... fora o caso dos Irmãos Passos... né... que foram executados na Mata do Jacinto... aquela execução mesmo... que sete tiros em um... seis tiros no outro... um carro preto... com vidro fumeiro... bem característico mesmo... sabe... aí já sabe... pistoleiro mesmo... bem característico... então é isso aí... os meus suportes técnicos aqui... posicionando... não... aí atrapalhou lá aquela... imagem ali... e a gente tem que cair... para fugir um pouco desse sol... esse sol que está atrapalhando... é verdade... quando o trem apareceu... não parou... mas ia aparecer agora... agora está bom... está bom... está certo... pois é... a hora que a... a devassa do Procon e Escambó... passar lá pelos chineses... lá... acho que não é só o Procon que está lá... não... na realidade... acho que a gente está por lá... é a Polícia Federal... porque estão sendo acusados de... de sonegação de imposto... de vender produto importado da China... então é o regaço... lá hoje... na cidade... contra os chineses... aonde? no centro da cidade... aliás... diga-se de passagem... os chineses estão aí... desde quando começou a pandemia... comprando tudo com o Tecmoé... que estava fechando... e se acabando... sabia... estão comprando... no vivo... é... agora é interessante... esses chineses... eu consumo muito pouco... esse tipo de produto... porque... de vez em quando eu... passo por lá... vejo uma coisinha... alguém me indica... vai lá... eu até indiquei para você comprar um... um microfone lá... tem umas coisinhas baratas lá... tão bom... agora é interessante... porque eles não dão nota... não... eles não têm nota de recebimento... como é que vão dar nota de venda... é impossível... se você chega lá... vende e tal... não embalam direito... embora no jornal mesmo... que estiver lá... ou então tem entrega lá na caixinha mesmo... a garantia é a porta de saída... quer dizer... você vai ali... você confere... está funcionando ali dentro... pronto... tchau... tchau para você... que se você voltar... você não comprou em lugar nenhum... entendeu... estava na hora de dar uma regulada nisso... sem dúvida... sem dúvida alguma... porque eles estão deitando e enrolando... aliás... é aquilo que aquele livro lá falava... da década de 70... o perigo amarelo... ia invadir o mundo mesmo... tomar conta do mundo... sem dar um tiro... é o pior aqui... isso é uma coisa certa... ó... aqui no Mato Grosso do Sul... que eu saiba que ele já tem... as duas hidrelétricas... isso... Jupiá e Ilha Solteira... estão negociando... essa indústria... e... nitrogenados... lá de três lagoas... e parece que já... já tem sociedade lá no eucalipto... nos eucalipto... isso... e montaram em Maracajú... não sei se você está sabendo... uma fábrica... de... plástico... biodegradável... feito à base de milho... é a maior indústria de milho do mundo... eles estão... já está prontinha... não sei se já está funcionando... mas está pronto... o pessoal já está plantando milho... já adoidado lá na região... porque vão comprar tudo quanto é milho que aparecer... para fazer plástico... biodegradável... então... se cuida com o perigo amarelo. Aquela vez que o Zeca foi lá... por exemplo... na China e voltou... ele voltou na Bagajá... praticamente um contrato... feito de uma indústria oleogera... ali para São Gabriel... o que é uma grande produção de soja na região... e tudo mais... e ele veio trazendo aquilo com o maior trunfo do mundo... eu falei... não... isso é uma questão de marketing... porque... os caras importavam dali... o que eles botavam em cinco navios... aí... como era uma indústria só para óleo de soja mesmo... em um navio só eles levavam toda a produção que precisava... e ainda por sempre ter uma indústria com todas as benessas... não é mesmo? É... eles não estavam em favor algum... muito pelo contrário... é... é questão de marketing mesmo. Claro. É. O Brasil não ganhou muito com isso não... muito pelo contrário... eles já estão nas indústrias suco-alcooleiras... por que o interesse deles? Já que os donos de usina suco-alcooleira aqui reclamam para cacete... porque o adoçante do futuro, que é a sucralose... só tem como fazer extraindo a cana de açúcar... o Brasil produz a maior tecnologia de produção de capacidade... ou seja... o sucralose vai ser o subproduto das indústrias suco-alcooleiras... aqueles açúcares... aqueles potes lá que é dentro daquele saco preto... aquele meladão preto... é dali que extrai a sucralose... que é o adoçante do futuro. Por quê? Porque ele dá o sabor doce do açúcar... mas não é metabolizado para o nosso organismo. Nem pelos ricos... nem pelo fígado... nem por nada... do jeito que ele entra ele sai. E aí... sempre tem alguém para fazer a teoria da conspiração... estão dizendo que no futuro... isso vai ser um problema muito grande... porque cada vez mais se trata a água de esgotos... então... ou seja... cada vez mais a água tratada... vai ter sucralose... ou seja... a água doce vai ser cada vez mais doce. Não se sabe até que ponto isso vai ser algum benefício... mas é uma preocupação... não é mesmo? Mas para o chinês com certeza é, né? Ah, claro... porque o chinês visa o mercado, né? Falar o cara que é um adoçante que não faz mal nenhum para ele... tudo bem... porque tudo quanto é adoçante faz mal para uma coisa ou outra. Entendeu? Ou regaça o fígado ou regaça o rinho. Entendeu? Ou regaça os dois. Entendeu? A sucralose não... do jeito que ela entra sai. Só deixa o sabor doce. Então... é o adoçante do futuro... insubstituível. Entendeu? Perfeito. É. Depois dessa sua... digressão... sino... 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 digressão... daí... que aconteceu mais alguma coisa importante na cidade? Ah, mas as coisas de sempre aqui mesmo. A única coisa que eu estou vendo aí... e está aparecendo aqui... realmente conseguiram parar o jogo do bicho, viu? Está parado. Está parado. É. E aí vamos ver o que vai acontecer agora depois... que os demais estão prontinhos para entrar... já faz hora, né? Pois é... acabou o jogo do bicho e não aconteceu nada, né? É, mas vai acontecer, viu? Porque vai vir os outros que querem tomar esse escapulho. Mas não aconteceu nada, vírgula, né? Porque muitas pessoas... sem o jogo do bicho... vão ter que arrumar outro tipo de atividade. e está difícil arrumar atividade nova, hein, seu Grêmio? E principalmente para idoso, né? Para idoso. Acabei de ver uma idosa lá no Pécora... que ela era cambista, né? Ela falou... acabou o meu dinheirinho do pão que eu fazia todo dia. É terrível isso, né? É, para alguém que ganha o salário mínimo, mamãe é o salário mínimo por mês... aqui fazia diferença, né? Para ela. São mais invisíveis que vão aparecer por aí, né? Muito mais, né? Entendeu? Muito mais invisíveis. Pois está, Grêmio. Está na hora da gente ir embora... a gente vai embora... para voltar amanhã, tá? Esperar você amanhã com o seu... E o periqueto, Grêmio? O periqueto está lá com o mau humor dele... escolhendo as coisas... o apetite dele agora atual... é somente de manga coquinho verde... o detalhe é esse. É, está escolhendo... tem menu... tem até o menu aí para ele. É, entendeu? Cambaru ele não quis... daí para diante, entendeu? Ah, tá. Mas olha... acertaram os passos mesmo... só terminando aqui... dos irmãos Passos... ontem na Mato de Jacinto... foi uma surpresa muito grande... como eu havia comentado com vocês... que era um carro preto... com vidro fulmeio... fazendo tudo esse tipo de coisa, né? E o resto foram os motoqueiros que se morreram... mas ainda tem mais uma novidade... ainda sobre aquela lá... que eu falei que o Caetano foi infeliz... em fazer uma alusão... que a culpa era do motociclista... que ele está em pé... quando o motociclista morreu... e ficou constatado... pelo menos a polícia achou que sim... por bem... que era um guarda municipal... que estava dirigindo o Celta... que estava estacionado... e resolveu manobrar bem na frente do cara... impedindo qualquer manobra de defesa... e eles concluíram que ele podia estar realmente embriagado... só que não foi feito teste nada desse tipo... e o cara está... o advogado detente dele está retrucando... que aquelas latas de cerveja que tinha lá dentro... dizem que um monte de latas de cerveja dentro do carro... era de três dias atrás... as latas só faziam companhia para o cara... para lembrar de quando ele bebia... mas a outra briga que arrumaram é isso aqui... porque o juiz botou pesado... o juiz botou 10 mil de fiança para o guarda municipal... aí você fala... mas o salário do guarda municipal é 2 mil... como é que o cara vai pagar 10 mil... então vamos reduzir a fiança dele por 10 mil... e ele fica condicionado a ficar em casa até o julgamento... até as 22 horas da rua... mais do que esse que ele está dentro de casa... é o que ficou mesmo... vai ter que trabalhar o ano inteiro para pagar a fiança... é verdade... agora a solução dele é ser amarelinho... com o amarelinho o salário dele é igualzinho do guarda municipal... só que a diferença é que o amarelinho tem grande produtividade... que foi uma criação do vereador Paulo Silvio... quando estava na Câmara Municipal... e o amarelinho ganha 7.510 mil por mês... que legal... o contrato desse amarelinho... pois é... até eu achei que estava errado... falei... estou no ramo errado... tá bom... um abraço para você... um abraço... amanhã estaremos de volta... espero que essa semana não se inicie bem para a maioria... não é mesmo... sem dúvida...